Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. E hoje teremos mais um Estadio Vlog, então teremos mais um episódio de estudos por aqui. Hoje é dia 11 de abril, é quinta-feira e agora são seis e três da tarde. Então, dezoito e três. Vou colocar aí pra vocês. Eu parei de trabalhar faz uns cinco minutos, finalizei meu expediente eu já trabalho aqui, eu passo o dia inteiro sentada aqui. Mas eu já fiquei pronta, sabe? Eu já deixei organizado que hoje eu faria diferente. Porque geralmente o que eu faço é eu termino de trabalhar, aí eu, sei lá, vou comer alguma coisa, tomo banho e depois eu sento pra estudar. Quando já é umas sete, meia, por aí. Porque não são todos os dias que eu consigo sair esse horário. Tem vários dias que eu saio mais tarde. Mas enfim, só contextualizando. Então, eu deixei organizado que eu viria estudar direto hoje porque eu tô tentando dormir mais cedo. Inclusive, eu vou trazer mais sobre esse assunto em outro vídeo no blog de rotina. E é isso. O que teremos hoje? Teremos estudos de matemática. Pra quem não assistiu os outros blogs, inclusive, eu vou deixar todos eles aqui embaixo na descrição. E aí, depois desse vídeo, se você quiser assistir os outros, tá aqui embaixo. E é só ir lá assistir. Eu já falei nos outros blogs que esse ano eu decidi começar por matemática. Que, assim, é uma das minhas maiores dificuldades. E de acordo com o meu propósito, assim, com o meu objetivo, é uma das coisas que eu mais tenho que me dedicar. Por causa dos pesos. Então, a matemática, pra mim, é o que tem um peso maior na hora de aplicar minha nota. Então, eu tenho que me dedicar mais a isso. Matemática, natureza e humanas. Natureza é o menor peso. Então, eu vou me dedicar mais pra essas três áreas do Enem. E as outras eu tenho que atingir pelo menos o mínimo. E o que não é um problema pra mim, porque eu faço uma redação ok com uma nota ok. Inclusive, quando eu estiver estudando a redação, eu vou falar mais sobre isso aqui com vocês também. E quando eu estiver estudando as outras áreas também. Bom, é isso. Então, eu tô estudando matemática. Desde que eu comecei a estudar, eu comecei a estudar em fevereiro. Acho que na metade de fevereiro. Assim, foi depois do carnaval. Não lembro que quando foi o carnaval esse ano, a gente foi embora. É péssimo. Bom, comecei a estudar esse ano depois do carnaval. E contextualizando também. A minha história com o Enem, ela é longa. É de alguns anos. Então, já fui vestibulando. Fiquei quase dois anos sem estudar. E esse ano eu retomei. Então, eu não estou estudando do zero. Eu tenho uma base boa. Eu tive um ensino médio bem ok. O meu problema mesmo é o ensino básico, fundamental. Que é nisso que eu tô correndo a fé, gente. Matemática básica me pega. E é a base de tudo, né? Então, é isso. Estou focada em matemática. Já falei aqui também que eu estudo baseado em questões. É só questão. E se a questão não tá indo. Se eu tô vendo vídeo de resolução de exercício e também não tá indo. Aí sim eu vou pra aula. Mas já faz o quê? Uns dois meses que eu tô estudando. Se eu falar pra vocês que eu vi cinco aulas. Foi muito. E é isso. Por enquanto é isso. Então, eu estou estudando matemática por Enem. Esse vai ser o estúdio de vlog de hoje. Igual todos os outros. Os outros eu também estudei matemática. Mas esse eu decidi especificar. Porque os outros eu falei um pouquinho de cada coisa. É isso. Se vocês tiverem dúvida da forma como eu estudo, método. O que eu utilizo pra estudar. Pode comentar tudo aqui embaixo. Que a gente vai conversando. Me falem aqui também nos comentários como que vocês estudam. Qual método vocês estudam. Qual que é a maior dificuldade de vocês. Pra gente fazer essa troca. Então, bora pra mais um estúdio de vlog. Que foi pedido. Nos outros vídeos teve comentários de faz estúdio de vlog. E eu fico muito feliz, né? Porque eu comecei só fazendo vlog de rotina. Eu arrisquei fazendo estúdio de vlog. Eu falei, ah, nem sei se vai rolar. Mas vamos tentar. E tá dando super certo. Tô feliz porque é o que eu faço. E aí já junto uma coisa na outra. Então, é isso. Bora pra mais um estúdio de vlog. Espero muito que vocês gostem. E a gente vai conversando. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, aproveitando que eu tô na pausa aqui rapidinho. Eu tenho que falar com vocês. Duas coisas. Primeiro que a pausa é do método Pomodoro. Eu comecei a usar o método Pomodoro. Arrisca mesmo agora. E tem me ajudado muito. Porque eu tenho uma mania de fazer as coisas direto. Assim, sem fazer pausa. E eu estudava assim. Às vezes eu estudava muitas horas seguidas. E não fazia uma pausa, assim. E nem sempre é bom. Porque a gente acha que tá super focado. Lá concentrado. E a gente precisa de uma pausinha. Até é importante ter essa pausinha. Pra tomar uma água. Dar uma esparecida. Pra depois eu voltar com mais atenção. E aí é por isso que eu decidi seguir a risca. Assim, o método Pomodoro. Inclusive, eu já mostrei pra vocês o site que eu utilizo. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição. É um site gratuito. Que você pode... Você vai cronometriando tanto o tempo de estudo. Quanto o tempo de descanso. E eu gosto dele porque tem uma musiquinha que você pode ir ouvindo. Enquanto você tá estudando. E eu gosto de escutar lo-fi. Ou barulhinho de chuva. Eu escuto música instrumental. Eu gosto muito. Pra quem gosta. Tem gente que não consegue estudar ouvindo nada. Que tira a concentração. Eu não consigo estudar escutando músicas com letras. Ainda mais que eu conheço. Porque eu quero cantar e não quero estudar. Bom, enfim. Essa é a primeira coisa. A segunda é que teve um comentário aqui no canal. Perguntando sobre a planilha que eu uso. Essa planilha eu comprei ela já faz uns... O que? Uns dois anos? Uns dois anos e pouco. E foi no último Anem que eu prestei. Que aí eu comprei ela. Foi da Sara. Do método Questiona. Não sei se vocês conhecem. Vou deixar aqui embaixo a roupa dela. Ela traz muito essa... Essa questão do... Estudo por questões. Aí ela desenvolveu o método dela. Ela tem um curso e tudo mais. E na época ela vendia o curso. Que é o método Questiona. E a planilha. Separada. Você comprava um e o outro. Não vinha junto também. Era a bolsa. E na época eu comprei os dois. Tanto que esse método que eu utilizo. Não é a risca assim que nem o dela. Mas desde que eu comecei a acompanhar ela. Eu comecei a aplicar o estudo por questões. Que é simplesmente fazer questão. E funcionou pra mim. Então como funcionou. Na prática. É isso que eu segui fazendo. Eu arrisquei na mudança. Porque antes eu estudava bem no padrãozinho. Que a gente já está acostumado. De ver a aula. Depois fazer exercício no pós-aula. Que é muito fácil. Porque você acabou de ver. E aí quando eu decidi trocar. Que é eu fazer a questão antes da aula. Eu evoluí bastante. Então como funcionou. Eu decidi seguir. E eu sigo até hoje. Mas muitas das coisas que eu aprendi no curso dela. Me ajudou. E tudo que me ajudou. Eu uso. Até hoje. Gente. Não é uma publi. Quem dera fosse. Mas eu só compartilhando uma coisa. Que pra mim funcionou muito. Esse é o objetivo aqui do canal. Então vocês que me assistem. Vocês também estão nessa fase. Estudando. De vestibulanda. E tudo que funcionou pra mim. Eu acho muito interessante. Eu trazer pra vocês. Porque pode ser que o que funcione. Pra vocês também. Então não tem pra que eu ficar aguardando. Enfim. É isso. E aí eu comprei a planilha. Na época. E é acesso vitalício. E tanto que. Quando eu fui voltar a estudar esse ano. Eu tinha perdido o acesso. Porque eu perdi o link da planilha. Aí eu entrei em contato com eles por e-mail. Ela me enviou. Só que eu acho que hoje em dia. Não vende mais separado. Assim. Eu não sei. Não sei mesmo. Eu só sei que teve. Comentário aqui também no vídeo. Falando que hoje em dia. Ela usa o. Aí eu acho que o hospital. Questiona o nome do curso. Mudou. Porque como é mais. Ela. O pessoal que acompanha. Ela é mais focado em. Em prestar pra medicina. Ela fez o curso dela. Tudo com uma analogia. Relacionada ao hospital. Que é bem interessante. Mas eu não tenho acesso a esse curso. Pra mim. Hoje em dia. Não compensa. Eu compro pra ele. É o benefício dele. Que faria pra mim. É que. Já tem questões direto no site. Eu não perderia tempo. Pesquisando. Questões. Mas. Só por isso. Só por esse motivo das questões. Hoje em dia. Não vale a pena pra mim. Na questão financeira. Então. Eu prefiro gastar um pouquinho mais de tempo. Pesquisando a questão. Porque eu já tenho. Outras. Outros meios. Que eu consigo me organizar. E que dá certo. Então. Nem sempre a gente precisa gastar dinheiro. Pra conseguir fazer a coisa acontecer. Eu quero deixar isso bem claro. Porque eu não vou vir aqui. Ficar falando pra vocês. Ai. Compra isso. Compra aquilo. Porque por muito tempo. Eu não consegui comprar nada. E. Nem sempre a gente precisa também. É só se a gente ver. Que realmente vai. Vai facilitar a nossa vida. Né. E. Por isso. Que eu só tô respondendo isso aqui. Porque teve dúvidas. É. No comentário. Então é isso. Eu vou usar a planilha. Eu não sei mais se hoje em dia. Ela comercializa. Ou se é tudo direto nesse site. Mas enfim. Eu vou deixar a roupa dela aqui embaixo. Eu acho muito difícil. Quem não conhece ela. Mas se tiver. Alguém que não conheça. Aí vai lá. E pode pesquisar. Procurar saber. Porque essa planilha é uma mão na roda. Pra mim. É. Na questão de otimização de tempo. Coloco lá. É. Por exemplo. Estudei. Razão e proporção. Aí eu coloco. Quantas questões eu tenho que fazer. Quantas eu acertei. Aí vai me dando uma porcentagem. Aí eu vou tendo uma ideia. Qual que eu tenho que estudar mais. Qual que eu tenho que revisar mais. Tudo isso já é automatizado. E aí. Otimiza muito o meu tempo. Que aí eu não tenho que ficar fazendo cálculo. Enfim. Mas. É. Dá pra fazer tudo isso num caderno também. Se você separar. Ou você faz mesmo. Seu próprio. Na sua própria planilha. Se você souber. Mexer com Excel. E. Gente. Dá pra fazer tudo. Na mão. Assim. É só. Só a gente querer que dá certo. E é isso. Eu tô falando de pra caramba hoje. E. Já deu meu horário aqui. Eu falei das duas coisas que eu precisava. Vamos voltar para os estudos. Eu mostrando pra vocês tudo que eu uso. Uma simples caneta. Marca texto e o lápis. Gente. Fala sério. E a borracha. É o básico que realmente funciona por aqui. É daqui. Música Música Aqui eu decidi mostrar pra vocês, teve uma questão que eu errei e fui assistir a aula. Eu anoto praticamente o passo a passo da questão com a caneta vermelha. Música Pra eu entender exatamente qual foi o erro. E depois, essa questão que eu errei e que não posso errar, ainda mais se for questão fácil. Eu já insiro ela no Anki, que é a plataforma que eu utilizo pra fazer a revisão espaçada. E lá, eu coloco desse jeito aí que eu mostrei pra vocês. Eu printo a tela com o enunciado e as alternativas. Coloco no Anki. E aí eu reviso toda semana todas as questões do Anki. Não importa quantas tem. Eu reviso todas. Pra ver se eu realmente aprendi. Tchau. 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 E depois de ter feito algumas revisões pelos sites que eu costumo usar, eu fui utilizar meu caderno de questões do Enem também, que eu já mostrei aqui em outro excédio vlog. Tchau. 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 Tchau.